Deixa meu cabelo em paz Seu diretor, não deixa entrar Deixa meu cabelo em paz Seu diretor, deixa meu cabelo em paz O pai da garota já não quer que eu namore mais O motivo é o meu cabelo que está grande demais Deixa meu cabelo em paz Deixa meu cabelo em paz Não corto meu cabelo De jeito nenhum vou cortar Sou um jovem avançado Estou na onda o que que há Deixa meu cabelo em paz Seu diretor, vai! Deixa meu cabelo em paz 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 Até lá na escola já não posso estudar Com meu cabelo grande o diretor não deixa entrar Deixa meu cabelo em paz 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 Não corto meu cabelo De jeito nenhum vou cortar Sou um jovem avançado Estou na onda o que que há Bora Deixa meu cabelo em paz Deixa meu cabelo em paz Por favor Deixa meu cabelo em paz Deixa meu cabelo em paz Deixa meu cabelo em paz Meu cabelo em paz Seu diretor, por favor Meu cabelo em paz